Como armazenar goiaba para durar mais tempo? A goiaba estava com preço bom na feira e resolveu comprar várias mas agora está com pena que não vai aguentar comer tudo? Saiba quais as melhores maneiras de conservar goiaba, será que pode congelar a fruta? Quanto tempo dura a goiaba? Tem que ser mantida na geladeira ou temperatura ambiente? Responderemos as perguntas neste vídeo. Como armazenar goiaba? O tempo que a fruta goiaba vai durar irá depender de como você armazená-la. O melhor é deixar a goiaba em temperatura ambiente em local seco e escuro como a dispensa. Somente depois de cortada é que deve ser colocada na geladeira dentro de sacos tipo Ziploc. A goiaba irá durar de 2 a 5 dias na temperatura ambiente, depois de aberta na geladeira poderá durar mais 3 a 4 dias. Pode congelar fruta goiaba? Você pode congelar a fruta, mas é importante primeiro lavá-la, tirar a casca e cortá-la em pedaços. Coloque em pote com tampa ou saco plástico para congelamento. Congelando assim poderá durar até 3 meses. Outra dica para congelar é cortar as goiabas em pedaços. Em uma panela separada misture uma xícara de açúcar com 4 de água, misture até ferver, depois deixe esfriar e derrame o caldo em cima dos pedaços de goiaba. Coloque em recipiente hermético ou saco de congelamento. A goiaba com a calda irá durar até 10 meses no freezer, desde que não ocorra mudança na temperatura. Como saber quando está estragada? Para saber quando não está boa para comer você deve apertar a goiaba levemente, se a pele enrugar ou ela abrir é porque está estragada. Também analise a cor da casca, se está amarelando, se tem parte podre e se está com cheiro ruim. Portanto se a goiaba estiver estranha jogue fora, não coma.